Olha, hoje é dia realmente de decisão. Goiás e Vasco se enfrentam hoje às quatro da tarde. Primeiro jogo, o Vasco perdeu para o Goiás dentro de São Januário, que foi um jogo até que culminou na demissão do Barbieri, você lembra? Hoje é um jogo decisivo para o Vasco. Que ponto esse pessoal aí da 777 deixou o Vasco. Aí depois você vem para cá, vem ele falar de política. Mas foram eles que deixaram o Vasco, juntamente com essa gestão, nessa situação. Ou seja, o que venderam para nós, torcedores, para eles entrarem, falácias, foi tudo mentira. Vou trazer para você as informações dessa partida e a provável escalação. Vai te surpreender. Ah, vai te surpreender. Não sai não, vem para cá. Olha, hoje tem às quatro da tarde Vasco e Goiás, né? Uma verdadeira decisão na luta contra o rebaixamento. Que coisa, né? O Vasco enfrenta o Goiás, lá no Ailé Pinheiro, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separam as equipes que estão aí no Z4 da competição. Olha, para o confronto decisivo, o Vasco terá desfalques importantes. Paulinho e Eric Marcos cumprem suspensão por terem sido expulsos na derrota para o Inter. Além deles, dois outros grandes desfalques. Marlon Gomes e Ross também estão fora, se recuperando de lesão. Bom, o Vasco vem para essa partida com a seguinte escalação. Léo Jardim, Paulo Henrique, tem saído bem na lateral direita. Medel, Léo ou Maico, hein? Decisão aí. E Lucas Piton. Zé Gabriel, Jair e Praxedes. Gabriel Peck, Payet e o Verrete. O Goiás, do técnico Armando Evangelista, vem com Tadeu, Maguinho, Sidmar, Bruno Melo e Hugo. William Oliveira, Morelli e Guilherme. Alano, Matheus Babi e Palácios. É, essa é a escalação dos dois times para essa partida decisiva, minha gente. Vem dizer aqui qual o seu placar. Quem ganha esse jogo, Goiás ou Vasco? Jogo difícil lá em Goiás. Vem para cá, segue a gente. Bom jogo para você, hein? Bom jogo para você.